7h23, vai lá. 7h23, olha só, estamos chegando com as imagens do Alex William, quem roda a matéria é o João Rossato, aperte o play, meu filho. Tráfico de drogas, guarda municipal em ação, traficante na mão. Um homem foi preso com 23 pinos de cocaína. Não é na perna não, viu? 23 pinos de cocaína lá no Luiz de Sá, zona norte de Londrina. A prisão foi realizada ontem à noite. Guardas municipais patrulhavam a rua Euclides Saladini quando avistaram o Carlão Carlos Augusto Rodrigues, 28 anos. Segundo a GM, ele estaria em atitude suspeita. Circuitou, a porca torceu o rabo. Antes de ser abordado, o homem dispensou a droga no chão da calçada, mas a substância entorpecente foi encontrada pelos agentes da guarda. Ele e a droga encaminhados a CEF, viu, irmão? O que é CEF? Que acha que é o nome da Federal? Não, Central de Flagrantes. Ah, sabe, o que aconteceu com ele? Torceu, a porca torceu o rabo. Os caras vão mandar de timbola.